Bem gente, esse vídeo é para falar se você pode ser gestor e mentor da mesma pessoa. E se você gosta do nosso canal, lembre-se sempre de estar inscrito aqui no canal. Tem um botão em destaque na tua tela aí. Normalmente quando você aperta ele é vermelho. Do lado aparece um sino que se você clicar normalmente, você vai ser notificado sempre que a gente publicar um vídeo novo. Como a gente está sempre publicando aqui, eu indico fortemente que você faça isso porque seguramente você vai ter aí um conteúdo novo sendo publicado por dia. E você vai ter acesso a tudo que a gente tem feito e realizado aqui na internet. Então, esse vídeo, se você gostar, você pode indicar para mais pessoas. Porque hoje a gente vai trazer um tema bem legal, um tema que fala de gestão e mentoria ao mesmo tempo. Então, imagina que eu esteja dentro de uma grande empresa, ou seja o dono, o gestor dessa empresa. E tenho algumas pessoas à minha volta que são aí mentis. São pessoas que eu vou acompanhar, que eu vou ver o crescimento. Eu acredito, na minha experiência como gestor, eu sempre tive um contato muito próximo das pessoas que trabalham comigo. De saber um pouco da vida dessa pessoa, saber um pouco do que ela está fazendo. E isso sempre me deu uma riqueza muito grande. De saber também até onde eu posso ir e o que eu não devo fazer. Porque eu já entrava um pouco mais nesse lado pessoal das pessoas. E eu assim conseguia ajudar, fazer com que essas pessoas rendessem, tivessem um rendimento muito maior. Agora, sempre que isso acontece, invariavelmente você vai ter novos amigos. Pessoas com quem você pode realmente contar, não só no lado profissional. Porque um dos pontos principais é você se abrir. Você traz experiências da tua vida e você ouve do outro lado. Perceba que quando você abre essa porta mais próxima de você, você está permitindo também que a pessoa faça o mesmo. Você vai ter pessoas, mentis, que são mais fechados. Vai ter mentis que são mais abertos. Esse tempo aí também demora de acordo com a pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa mais espontânea, ela vai te falar muito mais da vida dela. Tem pessoas que vão sentir um pouco mais. Vão ver se você é confiável para lá na frente soltar mais informações. Então isso varia de pessoa para pessoa. Agora, eu posso ser os dois? Eu posso ser gestor? Eu posso ser mentor? A minha opinião é de que sim. Se você tem uma grande empresa, uma grande corporação, isso vai ser difícil de acontecer. Mas se você tem uma pequena empresa ou trabalha numa empresa de médio porte, pequeno porte, você pode ser os dois também. Se você for o grande, você vai ter mais pessoas para te ajudar nesse sentido. Você pode treinar novos mentores. Hoje a gente tem a mentoria organizacional, que é algo que está realmente sendo muito grande no Brasil. Está sendo muito explorado. Você pode usar outros mentores dentro da sua empresa, mas a gente sabe que a grande realidade, o que acontece na maioria das empresas, é realmente uma empresa menor, onde o gestor tem ali várias pessoas trabalhando com ele. Time de 8, 10 pessoas, até 20 pessoas trabalhando com ele. E aí, o que acontece? Muitas vezes, se ele for só gestor, se ele só cobrar resultado, ele vai ter um tipo de retorno. Se ele conseguir agregar o papel de mentor também, ele abre novas possibilidades. Lembrando, isso não é fácil, não é simples de executar, pois além desse papel de gestor, além do papel de mentor, ele tem todos os afazeres que ele vai tocar dentro do negócio dele, da empresa dele. Às vezes, o empreendedor em si, ele é vendedor, ele faz o marketing, ele atua em várias frentes que não permitem com que isso aconteça. Mas, é importante que você vá crescendo o teu negócio, sabendo realmente com quem você está atuando. Então, hoje, eu cresci o meu negócio baseado nesse entendimento das pessoas, e sempre contratei pessoas para coisas que eu já fazia, fazia bem feito, porque aí eu conseguia treinar melhor essa pessoa. Então, quando eu vi o que precisava ser feito, eu ia lá, buscava alguém, treinava essa pessoa para fazer, e a partir do momento que ela fizesse, eu já estaria apto, preparado para trazer outras pessoas para dentro do meu time. E hoje eu tenho um time aí, atuando em várias áreas, e sempre, na medida do possível, costumo me aproximar deles. Hoje, o meu impedimento maior é a distância, porque a gente tem pessoas trabalhando em diversos estados, e até países diferentes. Então, esse é um desafio para mim, que com o digital, eu diminuo um pouco essa barreira, mas, sempre que você precisar e puder, é interessante, por exemplo, você tomar um café, você saber exatamente o que está se passando por aquela pessoa. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que eu estava acompanhando na minha equipe, e essa pessoa estava com um rendimento abaixo do esperado. Eu me aproximei dessa pessoa, tomei um café, almocei com essa pessoa, e passei a descobrir que ela estava tendo muitos problemas em casa, estava num casamento que, mais à frente, acabou se desfazendo. Então, essa pessoa aí merecia muitos cuidados, para que ela voltasse a render. Uma vez que ela resolveu esse problema, que ela se afastou dessa pessoa, que ela estava naquele momento casada, ela conseguiu render tudo o que ela podia. Mas isso só foi possível por quê? Porque eu tive o papel de gestor, mas tive o papel de mentor também. Eu me aproximei dessa pessoa para conseguir realmente aquele intento. Então, o gestor, ele é uma figura muito mais voltada para a empresa. Aqui o que você tem que fazer, como você tem que fazer, daqui a forma que você deve atuar, eu vou te cobrar semanalmente, mensalmente, enfim. Eu sou gestor. O mentor já tem uma figura muito mais humana, tá? E aí vai do gestor, que vai trabalhar nessas duas frentes, saber separar também quanto ele é gestor e quanto ele é mentor. Eu tenho certeza que, à medida que você vai evoluindo, que você vai ter mais controle sobre esses episódios, você vai ter muito melhor resultado dessa pessoa. Por quê? Você vai acolher muito mais aquelas pessoas, você vai entender o que está por trás do comportamento dela, do que ela está fazendo, e, consequentemente, você passa a ter um resultado melhor, um resultado maior com essa pessoa. Então, eu diria, com certeza, que você pode ser gestor, e pode ser mentor. O que eu devo me preocupar para realmente conseguir fazer isso? Como eu falei, se você tiver uma empresa de 100 pessoas, você não vai conseguir ser gestor e mentor de todo mundo, mas você pode ter uma pessoa dentro do time que você percebe que tem qualificação, que tem potencial para te substituir no futuro próximo, ou para crescer dentro do negócio, se transformar num diretor, num gerente da área dele. Então, de repente, você se aproxima dessas pessoas-chave. E tenha certeza que quanto mais você fizer isso, mais chance você tem de ter um resultado melhor, porque as pessoas, por outro lado, também sabem reconhecer quando elas são reconhecidas, quando tem realmente alguém zelando por ela, trabalhando com ela. Então, a resposta é um sonoro sim. Dá para ser gestor e mentor ao mesmo tempo.